Gente, eu tô mexendo no meu gacha-life, ó, meu gacha-life, e, pera uma coisa estranha, um bug, verdade, um bug, ó, e eu passo o vídeo pra no YouTube. Vou ver aqui no YouTube, vou olhar o vídeo e vou voltar pro gacha-life, e depois. Gente, eu voltei, eu tava olhando o vídeo da Mini World, e vamos voltar pro gacha-life. Então, aqui não tem acontecido nada, porque antes eu vi um bug de uma doutora, ela apareceu do nada. Então, vamos pro gacha-life. Por aí, que isso? Vamos pro estúdio. Meu Deus do céu. Deixa eu arrumar ela aqui. Deixa eu arrumar ela. Vamos deixar ela normal, vamos deixar ela fofinha. Vamos voltar pro estúdio. Gente, agora vamos fazer uma coisa bonzinha. Vamos vir aqui. Ó, gente, eu tô me cagando de medo. Agora, amigos, vamos de volta, porque o olho tá me cagando. De tanto mito. Vou voltar a olhar aquele vídeo. Gente, eu não vou voltar pro gacha-life. Enfim, vamos ver se tá tudo bem, né? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Isso. Isso. E ela falou Se você me mudar Eu vou ter uma data Me ajuda, criador X amado Vou desistalar ela Gente, vocês viram o vídeo, né? Vocês viram que horror Vovô Café com leite Ah, não acredito